Em primeiro lugar, a campanha se dá com uma intensiva participação nas redes sociais, fazendo a divulgação. Nós estamos com todos os órgãos do governo, ministérios, bancos públicos, empresas públicas envolvidas na campanha para divulgar, através dos seus mecanismos internos e externos, a campanha. E também nós queremos fazer a parceria com os órgãos de imprensa, que é de fundamental importância as pessoas saberem que elas não vão pagar nada a mais. Ou seja, no valor que ela deve de imposto de renda, ela pode destinar até 3% daquilo que ela vai pagar para o fundo da criança e do adolescente. E a pessoa, na sua declaração, ela tem já na própria, no formulário, ela tem o mecanismo para destinar o valor que ela deseja, no caso da pessoa física, até 3% do devido, do imposto devido. Então, ninguém paga nada a mais, não tem qualquer risco, inclusive a presença aqui do subsecretário da Receita Federal é uma garantia da legalidade da doação. Acabar com aquele mito de que quem faz a doação corre mais risco de cair na malha não é algo absolutamente legal e estimulado, inclusive, pela própria Receita Federal. Eu queria que a senhora falasse um pouco que, a senhora destacou que, apesar de a gente estar em uma época de ajuste fiscal, não é possível reduzir os investimentos para políticas voltadas para a criança e para o adolescente. Eu queria que a senhora falasse um pouco. Exatamente, esta é uma discussão que a gente fez e por isso que nós estamos reforçando tanto a campanha. Porque o imposto de renda será pago. As pessoas que devem, que têm pagamento a fazer ao imposto de renda, o farão de qualquer maneira. E esta possibilidade de destinar até 3% no caso de pessoa física é algo que vai para o caixa do Tesouro, vai para a Receita, mas não vai ficar no caixa do Tesouro, virá para os fundos da criança e do adolescente para serem aplicados em programas, em projetos, em ações voltadas para o benefício da criança e do adolescente. Então, é uma forma de nós garantirmos que aquilo que é tão importante para as políticas, principalmente num ano como este, 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela primeira vez nós vamos fazer uma escolha única em todo o território brasileiro dos nossos conselheiros tutelares. Portanto, nós vamos precisar fazer campanha, vamos precisar mobilizar, alertar a população para escolher os melhores conselheiros. Tudo isto vai demandar recursos que precisam ser garantidos nas ações da Secretaria de Direitos Humanos. Ministra, explica para a gente como é que funcionam esses fundos, né? Como que esses recursos vão chegar até essas crianças, até esses projetos? Bom, todos os fundos, seja o nacional, sejam os estaduais ou os municipais, eles estão vinculados a um conselho, um conselho da criança e do adolescente. E quem destina, aprova a destinação aonde vão ser aplicados estes recursos são exatamente os conselhos. E os programas têm que estar também de acordo com a legislação que autoriza em que tipo de programa, em que tipo de ação podem ser aplicados. E é tudo transparente e pode ser acompanhado pelo doador. Se o doador destinar o recurso para o Fundo Nacional, as reuniões do Conselho Nacional, do Conanda, elas são públicas, são transmitidas ao vivo. Todos os documentos a respeito, inclusive a escolha dos projetos é feita em edital público, que é aberto, as entidades apresentam os projetos e depois eles são escolhidos em reunião pública. Então é tudo muito transparente com o contribuinte podendo acompanhar atentamente a aplicação do recurso. Foi fácil convencer o Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda a aceitar essa modificação no imposto de renda, essa adaptação? Não, é uma lei que já existe, é uma lei que já existe há bastante tempo, inclusive em 2012. Ela teve uma modificação importante para nós, senão nós não poderíamos estar fazendo a campanha agora, porque até 2012 a pessoa tinha que doar no ano fiscal. Ela não doava na hora de fazer a declaração. Então era muito difícil a pessoa lembrar lá no ano passado que ela tinha que fazer a doação para que na declaração do imposto de renda isso pudesse ser aplicado. Com a modificação que nós fizemos em 2012, isso nos permitiu que agora na declaração a pessoa ainda, mesmo ela não tendo feito no ano fiscal, ela possa fazê-lo. Então isso nos ajuda. A receita é plenamente de acordo, porque é legal, está na lei, é direito e a pessoa pode fazê-lo. E a nossa missão é divulgar, incentivar e estimular as pessoas, que no caso é até uma valorização. A pessoa, se ela tem 100 reais a pagar ao imposto de renda, ela pode destinar os 97 devidos, conforme a lei, para o Tesouro Nacional e os 3% ela destina para políticas públicas da criança e do adolescente. Você ainda é cedo para falar numa expectativa de arrecadação para esse fundo ou já existem estimativas? Olha, eu estou com uma expectativa muito boa. Agora, eu diria que o nosso potencial maior de arrecadação não é esta campanha agora das pessoas físicas, que elas têm um potencial de contribuição. O grosso mesmo, digamos, volume maior, nós vamos fazer na sequência com as empresas, porque as empresas que declaram por lucro real, não lucro presumido, elas têm que fazer a doação no ano fiscal. Então, terminada, 30 de abril, terminou a campanha de pessoa física, nós vamos fazer aí uma rodada intensa junto às empresas, para que elas doem do seu imposto de renda, do lucro real, o percentual devido por lei, que é 1% para os fundos, o Fundo Nacional de Crianças e Adolescentes. No caso, ministra, as empresas podem agregar isso às suas marcas? A senhora acha que isso é um fator importante? Eu não tenho a menor dúvida, entende? Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, muitas das empresas, nós temos empresas públicas que fazem doações frequentes, permanentes, entende? Ao nosso fundo. E nós queremos que as empresas privadas também contribuam, de forma significativa. E, como vale para a pessoa física, vale para a pessoa jurídica. Ninguém vai pagar um tostão a mais. Do devido, separa um pequeno percentual, comparado ao montante total, para criança e adolescente. Ministra, só mais uma pergunta. A senhora disse que ainda serão feitos estudos para decidir para onde vão essas doações. Mas eu vi que o vice-presidente do Cananda, ele falou no final da fala dele, que ele já sabe o futuro dessas doações. A senhora pode dizer algo? Não, é porque o Cananda fez, nesta semana, dois dias de planejamento. Então, eles já definiram as prioridades, as ações, os programas aos quais eles vão priorizar. Só que a escolha dos projetos onde serão aplicados os recursos, será feita por um edital público. As ONGs, as entidades, vão apresentar projetos para que eles façam a escolha. Só que, digamos assim, as prioridades já estão definidas. Os projetos virão de forma pública para serem aprovados pelo Conselho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto